Manda essa pro nosso Rafinha Qual é a parte do carro Do automóvel Que combate Os efeitos da maconha Qual é a parte do carro Que combate Os efeitos da maconha O Douglas de Floripa mandou essa aqui Esse aí não é que ele é maconheiro Ele é expert na maconha o Douglas Aí ó, vale pro Fetter também Vale pra galera da mesa Cadê o Lelê da charadinha Cadê o Lelê da charadinha Qual a parte do carro Que combate os efeitos da maconha É o para-choque Não, é o para-brisa né Para-brisa Boa Essa foi boa